E aí e partiu começar então uma boa noite a todos sejam muito bem-vindos Voltaik Team versus Team Oniride valendo para vocês liga amadora Liga amadora Gamers Club é isso aí tá esperando mudinho completar fala aí mudinho uma boa noite Boa noite boa noite a todos aí a voltar aqui que vem comigo hoje o Gui selo David Tess e Willzinho enquanto a Team Oniride vem com aqui a MD Bizinha Mirtes, Suzy e Gabi essa instalação aí das duas equipes e vamos que vamos aqui quem vence o faca é a equipe da Team Onir provavelmente deve optar por um CT né Então vamos que vamos galera gosta do mudinho comentando hoje eu tenho a presença do mudinho Gui selo teve imprevisto aí não vai poder comentar hoje vamos lá O liga amadora para vocês galera lembrando que essa liga aqui é de livre acesso para quem quiser disputar provavelmente no começo aí do mês até mais ou menos os dia 15 por aí tem o período de inscrição então você que tá louquinho aí para para quem sabe né jogar aí as ligas da Gamers Club e olha não prometo mas quem sabe aí se vocês conseguirem chegar no playoff pode ter aí o jogo transmitido por nós aqui da transmissão beleza e vamos lá gente vamos lá não começa isso aí hein tá enrolado o jogo hoje né lembrando que nós estamos ao vivo em três plataformas novamente né estamos ao vivo no YouTube canal da Gamers Club na Twitch.tv barra Gamers Club CS e também aí no Facebook da AGC é facebook.com barra Gamers Club BR beleza então falando aqui a Timoni começa de CT e a Voltaic que começa de TR vamos ver a compra dos dois times são quatro coletes e o kit de fios bem padrãozinho a equipe da Timoni Red é de quanto a Voltaic tinha aí que vem com quatro coletes utilitários no euzinho o euzinho ele mesmo que tem utilitários aqui vai fazer a marcação para ver se não rola algum avanço pelo fundo onde a AMD tá avançando também tem aqui o David Chess vem chegando aqui os jogadores da equipe da Voltaic começa se espalhando pelo mapa né vamos ver a AMD vai buscar informação já encontrou ali dentro o HS mas não consegue e os jogadores da marcação vem chegando a equipe da Voltaic aqui pelo meio também a L-C4 tá mais bom o site já B não tem aquele quebrão inicial né e vamos ver para que lado que que vai tentar a equipe da Voltaic vai gastando tempo do round ainda tem bastante 1 minuto e 20 round pistol apenas aí uma P150 pro euzinho a única arma diferente enquanto a Mirtens tá com mimimi mimis é isso é mimis é ela que tem aí também uma pistola diferenciada vamos ver aqui vem chegando o euzinho vai tentando abrir aqui a parte do catwalk vai procurando aqui algum oponente mas aí sem sucesso esse fundo aí é entrega a AMD aqui marca aqui a passagem do catwalk vai chegando agora e o euzinho pode passar a mira dela agora sim e bela bola da AMD sai na frente mas a equipe da T1 começa a rotação mas não é precoce isso hein é precoce os jogadores estão avançando aqui já tem dois pela queda vai chegando a Voltaic agora sim vem aqui já dominando a parte da queda pode aparecer a bizinha vem na marcação vai aparecendo aqui na tela do David e consegue a eliminação devolve aqui a vantagem agora vem avançando tem o Gui vai procurando ali pela escadinha nova Gabi a Gabi agora vai se comentando já levou a bola do Gui e agora vai cair na casa da equipe da T1 aqui no bom site da B ficaram apenas três jogadoras vivas ainda para tentar esse retake vamos ver a Suzy vai encontrando aqui na porta já o Celso fica um pouco lesionado vem chegando aqui a Mithers vai procurando também a saída hein não tem muito tempo aí não hein já foi derrubada a Suzy KMD e aqui a Mithers é a última jogadora viva vai tentando levou a segunda também olha só a Mithers tenta trazer de volta ainda vai deixando a HE pula para cima passa ali vai encontrando o Celso já deu a volta ali no quadrado mas foi eliminada e o ponto vai para a equipe da Voltaic e muita calma na hora de trabalhar o bomb site a equipe da T1 errou um pouquinho né avistou o primeiro começou a rotação mas não era para B e isso perderam todos os pixels favoráveis que tinha né né Moodinho é isso aí Moodinho perdeu aí a oportunidade né perdeu a oportunidade saiu na frente mas aí acaba levando o comeback e quem sai na frente na vantagem agora é a Voltaic agora são quatro jogadores que marca mais para esse bomb site da B o Gui fazer um trabalho solo enquanto o Will aqui pode encontrar a MD que está avançada pelo fundo pistolas e colete sim enquanto apenas a Mithers tem ali uma Mag-7 vai chegando aqui o Wizinho vai tentar abrir já vai encontrar a MD derrubou a MD e já libera a passagem ali do catwalk mas o C4 está mais para o bomb site da B novamente né vamos ver aqui a Mithers pegando de baixo aqui o David Tess ameaça aparecer jogadores tem muita calma na hora de trabalhar por parte da Voltaic agora já recebeu um HS ali mas a Gabi foi derrubada o David Tess está aqui por cima tem a Mithers ali por baixo e ela pode causar ali um dano sim mas está com 21 de HP já chegando agora o David Tess o Porto Milzinho vai abrindo vai encontrando ali a vizinha pelo SWAT não consegue eliminação e novamente aqui pela queda vai ficando e agora sim tira na bunda aqui no David Tess consegue a eliminação enquanto o Biosho parte para cima leva o primeiro e contra o segundo também e agora tudo nas mãos da Mithers com 21 de HP sem colete e contra 4 oponentes ficou difícil aqui vamos lá vamos ver se também tem intenção de jogar aqui a Mithers né ganhar um round vai ser complicado para ela de qualquer maneira aí quem sabe tirar uma arma mas esse round aí a equipe da Voltaic não fez a compra de nenhum rifle né então a arma mais cara supostamente que teria seria uma UMP né que está nas mãos dela agora já foi encontrada aqui levou a primeiro mas acaba caindo logo em sequência a Procela e o ponto da equipe da Voltaic 2 a 0 e o próximo round aí a equipe da Team One vai ser apenas pistolas secas na minha opinião e 2 a 0 agora sim esse round aí é para capitalizar recursos né são 4 metralhadores aí quem conseguir consegue aquele famoso bônus por eliminação mais 600 aí para o banco né enquanto tem aqui avanço rápido olha o gui e vem chegando tem um jogador bem colado aqui vai encontrando já encontrou e consegue a eliminação chill aí rapaz você não foi chamar na transmissão depois eu vou tirar esse voice aqui tem gente que gosta por exemplo o Bida o Bida gosta de deixar aí os jogadores falando né mas eu eu sinceramente não sou muito fã de deixar o voice aberto mas aqui já acaba caindo tem aqui a vizinha que vai aparecer o Miojo vai tentando dar pista e acaba eliminado o Miojo o Miojo não percebeu o avanço agora chega pelas costas aqui o David e já vai encontrando a primeira que era a Suzy a Suzy foi eliminada aqui mas a vizinha tenta dar pista tem o macaco 47 e viu viu ela subindo agora sim hein vem na caça e vai aparecendo já leva a bola receba essa perdeu um pouquinho de HP agora com 31 elimina a galinha também a Suzy olha a Suzy vai fazendo fila pode aparecer o selo ali mas a vizinha resolve recuar e vai ficando agora no cenário de 2x1 hein belo estrago aí que vem fazendo a vizinha já são 3 eliminações para ela e essa galinha provavelmente vai capturar o Pokémon da equipe da Timone ponto para a equipe da Voltaic 3x0 no placar agora sim começa aí o armado por pai da equipe da Timone é isso aí mandinha não tinha muito o que fazer esse round de conseguiram dar um bom estrago né mudinho sempre perfeito aí nos comentários o mudinho meu comentarista de hoje falando aí da importância de ter removido o baque na economia que deu aí na equipe da Voltaic você pode ver aí os jogadores não tem muito dinheiro né apesar de ter feito aí várias submetralhadoras mesmo com as eliminações não conseguiu fazer tanta grana não apenas dois jogadores tem aí um pouco de recurso a mais mais uma vez round lento a equipe da Voltaic não tem pressa aquele estilo na visão de trabalhar né avança lento vai segurando depois vem avançando busca uma eliminação aqui e ali esse é o estilo aí da equipe da Voltaic já nesse começo de mapa né vamos ver aqui o Willzinho agora vai bangar o Gipper pedir essa bang vai tentando avançar e vai conseguindo domínio enquanto a Gabi está bem próxima agora já foi eliminado pelo David acaba caindo a primeira jogadora da equipe da Timone hein enquanto a vizinha tenta dar a cara aqui na queda vai recebendo aqui a He enquanto a Mithes consegue avançar mas por baixo aparece Mioge consegue trazer de volta vamos ver aqui eles vão aqui ali na passagem da porta jogadores vão fazendo a passagem enquanto tem o David ainda trabalhando aqui na queda sempre muito forte esse setup aqui quando deixa um lurker né vamos ver a C4 vem chegando lá pro bombsite da A hein vamos ver dentro aqui tem a Suzy a Suzy está sozinha os jogadores vão avançando vai procurando e avistou avistou já levou a bola aqui do Willzinho e ficando apenas a MD e a vizinha pra tentar alguma coisa vamos ver aqui por cima vai aparecendo agora o céu já foi ao chão agora sim ficando no 3x2 é possível ainda a equipe da Timone chegar hein vai passando por um ano mas foi encontrado pelo David e acaba eliminado aqui a MD sobrando apenas a vizinha já a decisão é guardar essa arma e o ponto vai pra equipe da Voltaic mais uma vez 4x0 no placar vou tirar aqui esse voice rapidão guys galera que joga use o TS guys é muito importante tem o discord também e 4x0 no placar a casa começou caindo ali pelo bomb site pelo bomb site da A na verdade né ali pelo fundo a marcação acho que não foi tão efetivo assim né tá tentando buscar alguma informação os jogadores da equipe da Timone mas ficando presa ali na na no verde né na escadinha fica sempre muito complicado apenas a vizinha tem uma arma esse áudio aí vários jogadores e apenas pistola né vamos ver a Myrthes tem um jogador avançando ali a Myrthes pega aqui a escada verde mais uma vez vai ficando presa ali tem que buscar algum confronto né a Myrthes tá ficando presa a MD não da cara provavelmente aí tem são dois cantos quando a vizinha pegou o pezinho já leva aqui o celo ou sai a eliminação hein já dropando ali a arma a pessoa acompanhando ali na queda e agora sim são duas armas pra equipe da Timone vamos ver como é que chega aqui a vizinha continua avançada tá abusada aqui a menina e vai contra o Miojo já passou e mais um aqui já foi eliminado hein acaba perdendo mais uma arma vai aparecer o pezinho vai e fica com a cara da mão tudo errado e acaba eliminado tem o David que vai voltando olha a vizinha vai fazendo fila levou mais um também e agora todas as mãos do Gui sozinho no mundo contra quatro oponentes olha você tá sendo complicadíssimo aqui do Gui já foi eliminado pela Myrthes e o ponto no eco aqui por parte da equipe da Timone consegue engatar o primeiro round menos provável possível hein guys vou fechar a janela vou fechar a janela aqui senão daqui a pouco já tem vizinho me expulsando vamos lá em quatro a um no placar a equipe da Timone consegue um ponto muito pouco improvável né e vai agora sim começando esse round com armamento completo né tem a AWP nas mãos da MD e agora deu aquela estreifada quase leva bala ali a Myrthes que tava buscando informação ali pelo fundo já aparece aqui perde o tiro a MD já fica bem lesionada enquanto a Gabi vai alinhando aqui a sua HE e vai fazendo ali pra cima dos jogadores cai no pé ali do David enquanto a MD dá aquela recuada meu já aparece a Myrthes busca hein consegue eliminação agora ficando apenas quatro jogadores da equipe da Voltaic mas aí o round lento vamos procurando aí não tem aquela aquele avanço em massa né e vamos tentando aqui e ali e vamos lá chegando aqui o David vai buscando a jogadora ali agora aparece a bela Bang ali pra cima enquanto a Gabi tá recuada aqui tá recuada esperando ali os jogadores não tem ninguém ali na passagem do Olof e vai chegando a lentidão aqui da equipe da Voltaic uma indecisão também na hora de fazer as coisas isso aí olha o começo tava dando certo mas isso aí não é muito bem o jogo que que olha na minha opinião se a equipe da Tione encaixar o CT não é um jogo que vai render muitos rounds hein vamos ver aqui tem a Gabi ali no cantinho enquanto vai aparecendo o Will se vai cravando aqui de Alpe vai procurando a bizinha já busca mais uma eleição cai aqui o Will e sobrando apenas o Geek tá ali pelo arco do Olof agora se vai tentar a passagem passou a Gabi vai tentando no Medesmoke vai buscando atira aqui Gabi tá na sua frente tá na sua frente jogador agora se pode encontrar e o Geek vai conseguindo o primeiro levou o segundo também e vai ficando com 10 segundos vai ser eliminado aqui pela Suzy deu mole um pouquinho a equipe da Tione mas o ponto garantido 4x2 do placar vence mais esse ponto aqui a equipe feminina da Tione é é é é isso mesmo a equipe da Voltaic agora é obrigada a fazer um pistolete né apesar dos 4 pontos engatados aí de TR o modo de abordagem como a Voltaic tá tentando fazer o seu construir o seu jogo no meu conceito acho que tem que ser um pouco mais ativo né vamos lá aqui já a vizinha foi eliminada vai aparecendo a Suzy vai segurando o spray olha a Suzy olha a Suzy olha o Ace da Suzy leva 5 bonequinhos e o ponto da equipe da Tione Red sai agora 5k pra ela Jesus Christ mandou muito a menininha é é isso aí que lance da Suzy é quem diria sai um Ace quando ela partiu pra cima eu falei vai dar ruim enfrentar essa nessa distância as pistolinhas mas não levou todo mundo fileirou agora sim vai tentando fazer a passagem ali a Mithens olha vai buscando agressivo aí no começo de round sempre tentando buscar informação o Gabi já deixa aqui essa HE pra cima enquanto a Mithens tá avançada ali pelo fundo vem chegando aqui já vai encontrando e encontra aqui a Mithens consegue a eliminação mas ficou com apenas 3 de HP né com apenas 3 aí pelo Loft tá tranquilo de Passacau aí a Md agora se aparece na tela mas acaba perdendo ali o disparo tem o Mioja agora já vai ser eliminado a Suzy busca mais um olha a Suzy vai fazer um fila de novo olha a Suzy meu Deus tá clicando pouco hahaha meu Deus hein alinhou ali os bonecos e já foi todo mundo pro chão agora ficou no cenário de 4x1 reverteu totalmente as eliminações enquanto a Gabi buscou uma eliminação também vamos ver aqui o último jogador é o Celo olha o Celo aqui pra virar vai ter que fazer também uma jogada bem plástica hein vamos ver o Celo o E-Tentero avança aqui vai procurando tem a C4 no chão agora sim vai abrindo o pixel a Suzy tá no pixel agora sim vai aparecendo encaixa pra ele mais 4k 9 kills em 2 rounds a Suzy vai aqui buscando empate pra equipe da Team One e 4x4 tudo igual hein 4x4 tudo igual mandou muito esses 2 rounds a Suzy e agora sim vamos ver se a equipe da Voltaic consegue colocar uns 3 novamente duplo eco não duplo eco não round passado foi armado então volta pro eco a equipe da Voltaic vamos ver aqui as bugs a abordagem rápida ali tem estão a tentativa na verdade é a abordagem rápida foi brecado muito bem com os utilitários bem efetuados por parte da equipe da Team One olha essa marcação do meio tá bem branda né apenas a Mithis tá buscando ali no fundo mas aqui o Will já passou hein já passou vai ocorrer um erro aqui por parte do chifre de defesa da equipe da Team One enquanto a Mithis buscou a eliminação e pode ser surpreendida vai passando agora e já foi eliminado pelo Will e agora aqui pela queda tem uma competição a vizinha vai tentando segurar vai caindo aqui o celo vem em direção a ela vai tentando escapar segura o spray e consegue a eliminação enquanto a HMI buscou aqui o Will e era esse Will aí que guardava vamos sair de lá né acabou se entregando um pouquinho antes do tempo e vamos lá apenas 2 jogadores vivos agora sim a volta que perdeu ali a oportunidade de fazer a passagem para um site da A e agora sobraram apenas 2 jogadores e vão tentando voltar aqui para B bem aqui marcado pela AMD na parte do galinheiro enquanto o Miojo vai puxando a fio David traz logo atrás chegando aqui vai estreifando vai estreifando a AMD acaba perdendo seu disparo nisso aqui já a vizinha começa a aumentar mas a AMD acerta no segundo e no ar aqui a vizinha consegue acertar com a vez dos David e o ponto para a equipe da Team One entre 5 a 4 no placar passa na frente a equipe da Team One pela primeira vez nessa partida hein lembrando que isso aqui é a Liga Amadora guys então é lógico você vai comprar com uma Liga Profissional a preparação também o nível dos jogadores é diferente mas a gente tem que levar em consideração que tem muito time que está tentando sim o acesso né vamos lá primeira abordagem aqui agora o avanço rápido vai procurando vai tentando passar a Gabi já segura o primeiro mas acaba eliminado aqui pelo Gui vem a parceira a vizinha está de costas que já vai ser eliminado vai caindo ali no fogo o Miojo e a AMD aqui consegue ser eliminado pelo David de costas o Miojo caiu no fogo então nós temos aqui um Miojo queimado guys temos um Miojo queimado brincadeira aí é o Nick que propicia essas piadas sem graça e aqui o Gui fecha o round para a equipe da Voltaic 5 a 5 no placar tudo igual e devolve aqui o round mas a equipe da Team One tem um banco bem favorável pede pausa ali parece que vão consertar alguma coisa aí a equipe da Team One bom para quem não me conhece eu sou o Cap autor dessa dessa piada horrível horrorosa aí mas é isso aí espero que vocês estejam gostando da live stream né guys hoje eu não tenho comentarista aqui né é eu não tenho comentarista hoje então eu vou tocando sozinho aí falando esses dias o Bida fez uma transmissão só ele falou assim ah mas é que quando eu to sozinho eu falo o que eu quero falo mais besteira se eu falar tudo o que eu penso aqui provavelmente eu vou ser demitido né não pode não pode além de ser mais 18 ainda se conteriam piadas de baixo calão né bom essa hora de conversar eu não entendi muito bem o motivo da pausa por parte da equipe da Team One né talvez um acerto aqui ali de marcação se não for alguma coisa técnica né tem uma brecha ali que são quatro jogadores fazendo o estive de defesa por bomb site da B e a Mirthex está marcando pelo fundo quando ocorre uma passagem pelo meio né uma passagem aqui pelo meio a Mirthex geralmente está se posicionando aqui se esse jogador passa por aqui né a Mirthex geralmente não escuta às vezes ela está olhando para cá então nisso fica um pouco confuso ali ou foi o que ocorreu naquele round com apenas pistolinhas né vamos ver agora como se acerta aí a equipe da Team One tem aqui a Mirthex que tem um celo ali mais próximo vai procurando a eliminação enquanto a Gabi já foi eliminada lá no município da B vai aparecendo aqui a Mirthex também vai ao chão a Mirthex devolve o miojo acelera o passo já consegue a eliminação e agora sim vai buscando ali a misinha na porta e sobrou apenas a Suzy hein situação complicada aqui da última jogadora tem o celo pelas costas agora sim vai abrindo vai contra-ano e consegue a eliminação deixando apenas 3 jogadores vivos apesar da Suzy ter feito belas eliminações até agora mas a situação dela complica um pouco hein a opção mesmo é guardar tem uma WP ali na parte do Olof provavelmente vai buscar essa WP e tentar guardar um round fire para a equipe da Voltaic e aí passando na frente novamente no placar 6x5 no placar né equipe da Voltaic aí o time masculino vem aí masculino não sei né mas são homens eu acho perdão se não for tá todo mundo com nick de homem exceto o miojo que pode ser mulher mas deve ser homem não sei tô adivinhando desculpa hahaha é isso mesmo mandei eu calar a boca parar de tentar adivinhar o sexo dos outros tá totalmente correto vamo lá são 5 M4s agora para a equipe da Tion enquanto a equipe da Voltaic agora tem um armamento mais completo WP nas mãos do Will Willzinho e utilitários aí apenas o celo tem algumas granas faltando mas aí conseguiu fazer um armado completo vem chegando aqui ó abordagem rápida bomb sai de AB vai sonando as bugs vai rolando a passagem jogadores vão avançando e vai conseguindo a eliminação aqui em cima do MD segurou o primeiro mas a Gabi devolve tem aqui a vizinha vai guia puxando ia dando o QQ não enquanto aqui vem aparecendo agora o Gui e aparece aqui dá bastante dano deixando apenas 2 jogadores vivos agora e pra tentar terminar o serviço ali agora sem o Molotov tem que mudar de posição enquanto o Mil já tá dentro aqui na estátua vai tentando segurar a Mythos parte pro retaic já foi eliminada e agora 2x2 e aí já cai mais um segundo e vai cair na casa da equipe da Tion nessa balaça do Gui e o ponto pra Voltaic 7x5 no placar perfeito Mundo perfeito elas não estavam preparadas ali pela passagem rápida ali pelo quadrado né tanto é que a primeira jogadora foi pego de lado muito bem notado talvez a posição escondida ali na parte do quadrado com 2 jogadores não esteja dando tão certo pra equipe da Tion né pode pensar um pouquinho na parte do posicionamento vamos ver aqui esse round apenas pistolas e coletes por parte da equipe da Tion fazendo uma meia compra aí né deixando em base aí 1900 1800 suficiente aí pra fazer uma compra pro próximo round já 13º round valendo aí na telinha pra vocês enquanto a Gabi aqui vai procurando o famoso que é outra né a gente não viu nenhum ainda vamos ver se vai encontrar ele já foi eliminado vai pegar aquela HA! saiu agora que outra diz aí a Myrtens que balaça pra senhor David enquanto a Suzy foi eliminada aquilo vamos sair já só porque eu falei tava sentindo falta de um que é outra e sai o que é outra vamos lá sobrando aqui apenas a Myrtens com uma Desert Eagle né vamos ver se ela encaixa alguma bala ali na cabeça de alguém a intenção dela já é guardar esse colete e essa Desert Eagle quem sabe aí coletar uma uma arma na queda ali na queda tinha uma K-17 exatamente o David que foi eliminado ela consegue essa K guardar ela e já seria o prêmio de consolação esse round aí que não deu muito certo esse pistolete por parte da equipe da Team One então vai fazendo o oitavo ponto no placar a equipe da Voltaic vai vencendo mas esse vai fazendo até uma vantagem aí né lembrando que esse mapa aí olha alguns dias de TR alguns dias de CT eu ainda continuo a acreditar de TR exatamente por causa da queda mas né o que você acha Madinha vamos lá voltando aqui as compras por parte da equipe da Team One uma WP nas mãos da é a MD a MD até agora não vem fazendo um bom jogo não está encaixando o jogo dela também e os disparos também estão ficando não tão precisos assim né e a passagem novamente rápida tem que rolar os molotovs aí enquanto a Kappa já caiu a vizinha vai segurando dois mas foi investido pela queda estava fazendo fila novamente enquanto a Suzy já foi eliminada o trabalho ali da vizinha foi excelente tem o David 3 avançado vamos ver se a MD está esperta com ele não estava esperta já foi eliminada agora sobrando apenas a MD Amanda de AWP para tentar alguma coisa vamos ver se a MD vai tentar não não vai tentar e já vai voltando aí vamos ver se ela vai conseguir segurar vai ser na tela o David já foi eliminado agora tenta se reposicionar apenas dois jogadores vivos o Will de AWP para caçar não é uma arma ideal né mas o Will vem na caça enquanto vem chegando pelas costas ali o Gui mas o nono ponto por parte da equipe da T da Voltaic já é certo né vamos ver a MD buscou mais um hein vai chegando pelas costas vamos ver se a MD busca o terceiro ali pode encontrar ali uuuuh salvo pelo gongo hein salvo pelo gongo partida pausada pela equipe da Voltaic não entendi deve ser algum problema tech como diz aí no chat mesmo é isso aí crianças watch enfim 9 a 5 não é um resultado tão terrível assim para a equipe da Team One tava equilibrado até o meio do jogo né mas aí é é depois aí conseguiram primeiro inicialmente a Voltaic consegue 4 rounds incluindo o pistol depois 5 rounds em sequência da equipe da Team One conseguindo aí reverter o placar e depois aí parece que deu uma desandada a equipe da Voltaic exatamente a hora que eu comecei a falar que o jogo lento não tava dando certo eles começaram a imprimir um pouco mais de velocidade ali no bombsite da B e isso vem dando muitos resultados a equipe da Team One não teve aí é não teve aí uma adaptação né é pra esse rush no bombsite da B talvez ali olha começou a bangar primeira coisa que você tem que fazer é molotov molotov joga molotov ali na escada joga molotov ali na saída do quadrado faz os terroristas passar por cima dessa ou queimar uma smoke ali isso aí é um dos os setups básicos aí utilizados nos jogos profissionais né também devolve bang né recebeu bang joga pra cima no mínimo você vai chegar alguém nem que seja do seu time bom então vamos aqui é o último round desse half 9 a 5 no placar aí a equipe da Team One consegue fazer mais uma armada enquanto a Voltaic aí com o setup completo inclusive duas AWPs hein no último round opta por fazer duas Alps né inicialmente aqui a equipe da Team One faz quatro jogadoras pro bombsite da B enquanto pelo meio aqui tá investindo um pouquinho também a equipe da Voltaic vai fazendo barulho eles parando na porta vai ouvindo tudo isso a mitten mitten na verdade né mittenzão enquanto pela queda vai chegando aqui o David Test pra trabalhar tá smokado agora sim vai perdendo alguns segundos esperando essa smoke se dissipar e agora sim vão começar a investir já parte pra fora ali a Gabi já vai rotacionando enquanto vai aparecer a bizinha tá cravada a mira agora vai aparecendo hein montar o vinho penela tenta escapar isso e enrosca na porta quase foi eliminada ali a bizinha enquanto chega a Gabi chega a Gabi pra tentar ajudar enquanto David está ali por cima agora bang na cara aqui da Gabi e acaba perdendo a visão pegando a posição aqui do Taz vamos ver se vai aparecer aqui pela janela enquanto a bizinha crava a mira ali na saída vai aparecer agora hein vai tentando o disparo aqui mas devolve já foi eliminado também a Gabi e acaba caindo duas jogadoras de ser investida ali pela queda belo trabalho da equipe da Voltair aqui hein vem fazer a aproximação tem aqui a Suzy segurou o primeiro agora se moventa levou o selo também olha a Suzy foi devolvendo o round tem o Mioji avançado e tem o Gui ali de Ana P e vai encontrando já conseguiu Marzu e sobrando apenas ela agora já muda aqui pra WP vamos ver aqui o Mioji vai se aproximando mas chegou o D2010 na sujeira mesmo e o ponto vai pra equipe da Voltair que quase quer a Suzy de trás de volta mas 10 a 5 no placar vamos lá vamos pro segundo half galera bom 10 a 5 no placar aí destaque pra vizinha por parte da equipe da Team One e 16 frags aí ele 16 eliminações pro David né são os dois aí que mais mataram nesse primeiro half o spray bom tá encaixando aí por parte das meninas também né alguns detalhes aí alguns rounds que poderiam ter ser vencido mas aí acabaram de deixar eles escapar a chance aí tomando vários rounds de sequência né 6 no caso vamos ver aqui tem o David enquanto a Gabi vai estreifando vai tentando buscar ele só acertou aí acerta toma ali na jaca enquanto o selo vai aparecendo essa distância aí não favorece muito a Glock né tá pelo miolo C4 tá bem recuada lá no bomb site já vai aí avançando o Willzinho lá pelo miolo enquanto vem chegando aqui a HE do selo pra cima da Gabi vamos ver a Gabi vai procurando o confronto hein vai tentando ali buscar a eliminação enquanto o Will tá tranquilo favorável diz aí só que a equipe da Team One não investe né tá tá tranquila ainda tem um pouquinho de tempo pra trabalhar agora sim vai encontrando o miolo pela queda que o miolo já fica um pouco lesionado tem ali por fora o Will agora smoke esse smoke aqui cai tudo errado e vamos ver essa passagem hein vamos ver a vizinha foi eliminada o on tap aqui do David vai que rolou no avanço vai aparecer agora a Myth já tem dois jogadores marcando já buscou mais uma cabeça não a equipe da Team One vai acaba caindo nessa passagem aí acaba eliminando todas as três jogadores enquanto a AMD faz a passagem aí pela Senna que vem chegar na Suzy já recebida com balas agora vai procurando o Willzinho vem agressivando pra cima dela deixa aí a HE mas a HE foi comprida demais dentro do rombos acho que tem a MD a MD tem que segurar agora o Senna de 2x5 já foi eliminada a Suzy vai cair na MD e o round pistol vai pra equipe da Voltaic novamente vencendo os dois round pistol da partida 11x5 no placar é a ideia foi boa a execução nem tanto assim por parte da equipe da Team One né é era um split bomb site a na verdade né só que a smoke primeiro que a smoke caiu errado ali na queda né a equipe da Team One errou a smoke depois tentando a passagem só que ali acabou já na hora que elas tentaram a passagem já tinha 2 jogadores marcando aí que dificultou bastante o trabalho conseguiu plant esse round vai ser apenas Glocks enquanto aqui já pelaquela ela tá aparecendo mas aqui vai segurando com a sua ump já duas cabeças condicionadas chegando pelas costas aqui no Will e vamos ver se o bomb plant sai hein o bomb plant saia de muito bom tamanho mas não saiu a MD foi eliminada e a bizinha acaba caindo pro David e o ponto pra equipe da Voltaic 12 a 5 no placar vence esse round econômico e agora se quiser a equipe da Team One teria dinheiro pra fazer um forçado com rifles né e é essa opção mesmo hein a bizinha fez a compra de uma Desert Eagle mas aí prefere encher os bolsos de utilitários aí do que fazer uma ump por exemplo né tem ali uma 12 hein vamos ver uma XM 1014 ali no miojo e o Molotov ali na queda pra tentar segurar olha só enquanto o Will já ta de AWP aqui no fundo vai tentando buscar ali o jogador a jogadora aliás e o Vaq a Suzy buscou no meio da esmã que é o David hein sai a primeira eliminação pra equipe da Team One vamos ver vamos ver aqui quem que vai levar melhor investindo pelo fundo aqui a Gabi junto também ali da bizinha vão tentando fazer e conseguem o domínio apenas uma um jogador ali por pai daqui da Voltaic marca esse bomb set da A chegando aqui a bizinha tem ali a Desert Eagle vamos ver se é aquele que é outra né enquanto aqui o resto das jogadoras da equipe da Team One ta ai prontas ali pra fazer uma uma investida na queda enquanto agora o Will vai se movimentando vem chegando ali pelo fundo a bizinha vamos ver qual que é a cauda da equipe da Team One 50 segundos restantes vamos pelo fundo vai voltando ali a Gabi talvez tentar auxiliar aí essa investida no bombsite da B tentar chegar aí no bombsite vai ter pouco tempo pra entrar hein vem avançando aqui no xiu famosa gíria aí né do CS Gold não do CS Gold tudo quanto é FPS né mas vão alinhando aqui pra fazer as smokes né já alinha aqui a Gabi já vai deixando seu smoke a Mitha está ali por baixo o Mioge ta marcando aqui debaixo vamos ver aqui hein essa passagem enquanto aqui o selo vai marotando não vai encontrando levou primeiro aqui a Gabi tenta virar mas não acaba caindo a Mitha está ali pela queda sobrando aqui dentro do bombsite a bizinha que já vai ao chão e agora tudo nas mãos da Suzy que planta a C4 mas aqui vai ter uma pressão já tem o jogador aqui no quadrado vai esperando chegar seus companheiros ali o Mioge mas o que já foi primeiro encontrou a Suzy antes e o ponto vai pra equipe da Voltaic 3 a 5 no placar vence esse primeiro armado e vai dando tudo errado pra equipe da T1 sem sorte né olha tinha tudo pra dar certo pra equipe da T1 mas ali a posição marota esqueceram de checar um cantinho né exatamente o canto onde o selo marotou e marotou muito bem né já 21 eliminações aqui pro David e round valendo aí força tudo a equipe da T1 red né não quer aí deixar chegar no 14º ponto seria um echo agora sim vai rolando aqui a execução rápida os jogadores vão tentando fazer a passagem certo aqui no uma boa posição já foi eliminado vai rolando as trocas vai cair na casa da equipe da T1 desnobrando agora pela vizinha que vai ao chão belo trabalho do Gui e o ponto pra equipe da Voltaic o xzão na B não deu certo vamos ver aqui consegue fazer um novo armado a equipe da T1 lembrando que o Lost Bônus aí começa em 1.400 né a galera que não tá muito habituada com economia é começa com 1.400 cada round perdido vai sumando mais 500 né então façam suas contas aí a equipe da T1 já perdeu 4 em sequência vamos ver aqui a Gabi consegue a eliminação mas foi eliminada a vizinha ali pelo meio agora troca de 1 para 1 né mas o Will era o jogador da WP enquanto a Gabi vai deixando seus paros vai chegando ali vamos sair da B também a equipe da T1 tá trabalhando sempre separado ali né talvez talvez seja a hora de reunir as forças e tentar forçar um dos bomb sites o bomb site tá há pouco explorado né vamos ver a medo já foi eliminado aqui pelo Miojo bola na cabeça e sem utilitários inclusive enquanto a MD já deu a cara aqui pelo meio já foi eliminada a Gabi vai aparecer a susto também até ali por cima já acaba perdendo cai a C4 e sobrando apenas a Gabi para tentar alguma coisa olha complicou agora para a equipe da T1 vai aparecer a Gabi esse momento o David não viu não viu vai desencontrando agora sim e acaba eliminado mas a C4 tá lá do outro lado difícil da situação da Gabi vai ter conseguiu o Ace aí vai chegando agora vai cair no pixel do Miojo e o ponto para a equipe da Voltec 15 a 5 10 match points a frente para a equipe da Voltec fechar essa primeira partida né é lembrando isso aqui é apenas liga amadora tá guys vocês aí pode jogar também tem bastante corneta no chat então esses prozera aí também pode vir jogar aí quem sabe aí tem uma partida extremada por nós nossa eu mudinho mudão o calado e olha aqui a Suzy encaixa a bala ali no David vocês não conhecem também o calado né tem o calado aqui também junto comigo o calado eu não gosto de falar o modinho fala mais vamos ver aqui pelo fundo vai aparecendo ali quase viu já tinha cravado a mira a MD deu meia volta ali na hora hein vamos ver aqui deixa ela voltar agora ganha um pouquinho de tempo tenta se repulsionar aqui viu vem chegando agora hein a parceira já foi eliminada enquanto vem aqui tem aqui o apenas dois jogadores vivos vai sobrando ali o que pode aparecer dentro do bomb site quando o cello aparece pelas costas consegue levar a Gabi vamos ver aqui hein tem um jogador só dentro do bomb site e agora acaba caindo a casa da equipe da Voltec que belo avanço da equipe da T1 consegue capitalizar esse ponto ah é isso aí calado calado perfeito agora trabalhei em conjunto é isso faltava isso a equipe da T1 não sei partir muito tenta aí forçar um pouco mais busca confrontos 2x1 muito bem perfeito lembrando que a partida da Immortals é hoje às meia-noite e vinte tá informação pública e vencendo esse round aí consegue colocar a equipe da Voltec numa situação econômica aí de apenas rifles e poucos utilitários pra segurar hein se a equipe da T1 conseguir vencer se coloca a equipe da Voltec no eco apesar que a equipe da T1 já não pode perder mais mas aí a equipe da Voltec precisa apenas de um ponto mas aí começa a entrar numa difícil situação monetária vamos ver aqui vamos lá já tem ali com os bancos zerados apenas o miojo tinha um pouco mais de grana né e vem chegando vem buscando a informação aqui o celo vai avançando vai buscando aqui quando se separa novamente ali talvez se desenhe um split bomb 7 da A o Will já vai deixando aqui a Molotov enquanto a Gabi já foi eliminada um pezinho ali e a MD crava a mira ah que bola pra cima do Will mas o DMT derrubou a vizinha cai também a Mirth e agora apenas a Suzy e a MD pra tentar salvar esse round a MD tá aqui pelo fundo a Suzy continua presa na queda vai aparecendo agora vai passar de lado pro jogador aqui já vai acabar falecendo e tudo nas mãos agora da MD a MD com 12 HP encontra ainda sem mira no David tenta passar de rápido do céu ela já tá pelas costas dela vai ficar complicado aí pra MD e a MD aí vai acabar tomando pressão vamos ver já foi eliminado aqui e o ponto vai pra equipe da Voltaic vencer esse confronto em 16x6 no placar e aí finalizamos a nossa primeira partida de hoje e aí e aí